E lá vai ele, todo serelepe pela rua, para pintar apenas um apartamento, depois de ter enchido a mochila de comida. Olha lá, o céu tá nubladão, né? Como esses últimos dias. Bom, se eu tivesse ficado em casa, não ia dar pra eu testar drone mesmo. É, então nós vamos lá. O dia vai ser muito tranquilo. Lá não pega meu celular mesmo, porque o chip tá queimado. Então o dia vai ser maravilhoso, sem ninguém pra estragar o meu bom humor. Vamos lá que o apartamento tá uma bagunça. Já viu, né? Véi, o dia começou fantástico. Olha lá, eu vim calibrar o pneu. E aí o pneu estourou, rapaz, olha isso. Meu pneu estourou, e eu botei só 29 libras. Ó, mudança de planos, vou ter que voltar em casa e vamos ter que ir de Uber. Ô, velho, na boa. O dia começou bacana, hein? Cara, é muito desacerto mesmo, olha isso. Ó, absurdo. Ah, a Beth ali, olha lá. Ela está indo para o trabalho, comendo biscoitinhos. Aqui, estraguei o pneu da minha bicicleta. Você tem uns pneuzinhos pra você me arrumar, não? E esse montão aí, na sua barriga? O meu pneu não tem nem, não. Olha, que bumbumzão, hein? Legal. Bom, vamos continuar aqui de onde a gente parou. Olha que absurdo. Isso foi o Marquinhos, o Marquinhos lá da oficina do Darlan. Me vendeu uma bicicleta defeituosa. Toda semana ela estraga. Esse pessoal da Renato Tintas abriu aqui, para poder me vender apenas uma tinta. Compre suas tintas na loja Renato Tintas. Repinte o seu casé. E aí, me dá lá uma tinta, cara. Já fiz, mostra de tinta. É uma barata, uma bema. Olha lá, ó. Loja boa, hein? Montão de tintas. Você vai pro meu canal, doutor. Me dá uma bema aí, um pincel. Bom, é isso aí. Chegamos ao local. Ainda vou ter que ir atrás de um verniz. Para ajeitar essas coisas horrorosas que as mulheres deixaram no chão. Cortindo, nós vamos restaurá-la. Vamos pintar essa parada toda. A cozinha também está feia, né? Quer dizer, até que não. Ali, elas vacalharam o troço de guardar as roupas. Cara, parece que elas puxavam as roupas dali. Que loucura. Os quartos estão piores, né? Aqui, velho, tem uma marca de um cocô. O que é isso? Não, é uma marca de maquiagem. Ali nós vamos ter que arrumar a cortina. Restaurar essa porra, mas... Primeiro eu vou ter que abrir esse lugar aqui. Porque está calor para desgramar. E ainda vou atrás de maçanetas de porta. Porque eu não faço ideia. Qual o motivo dessas mulheres terem levado as maçanetas da porta? Olha aí. E aqui a parede. A pior de todas, olha aí. As mulheres costumam arruir parede. Que loucura. Que loucura. Bom, vamos lá. Vamos começar. Bom, aqui nós temos um vasto material que eu precisaria usar, né? Para fazer pequenas restaurações. Mas desses aqui, o mais importante, obviamente, é esse. Um suco de uva de caixa. Olha só que fantástico. Elas tinham uma baratinha de estimação. Eu não vou matar, não. Vem cá, neném. Vem cá. Vem cá. Vem aqui na minha mão. Ela está com medo. Ela acha que eu vou machucá-la. Ih, neném. Você é bonitinha. Ah, neném. Olha lá. Ela está mais tranquila. Ah, que gordosa. Não vou matar, não. Sou contra matar as baratinhas. Também são seres viventes. Por isso, eu vou jogá-la de fora. Não, não vou, não. Faz isso, não, Vitor. Vou jogar lá no jardim. Eu disse que eu jogaria no jardim. Olha lá, olha lá. Fugiu, fugiu. Olha lá, olha lá embaixo. Olha lá, olha lá, correndo. Olha lá, olha lá. Ah, escondeu num canto ali. E ela das que voa. Agora, agora, eu vou mostrar pra vocês a técnica pra pintar a parede sem precisar colocar aquela frescurada de papel no chão. Você nunca coloca tinta em toda a extensão no pincel. Você vira o ronco. Você vira ele ao contrário e depois vai em direção à parede. Ah, moleque! Você não precisa pôr nada no chão. Fica suavaço. Bom, aqui vai ser tranquilo, né? Apenas restaurar essa persiana. Elas conseguiram arrebentar com tudo aqui, hein? Que coisa horrorosa. Ah, não. Gente, é tipo um rato mesmo. Olha. O pessoal faz um trem. Isso. Bom, vamos lá. Vamos fazer a parada. Eu vou precisar de uma pequena cola. Algumas ali estão faltando, né? Mas a gente dá um jeito. Tem alguns que estão realmente em falta. E eu não vou ver. E tem que ver o desenho também da persiana. Essa aqui, vem aqui, assim. Vai ficar legal. Vai ficar da hora. Todos vão dizer, ué, você fez o curso de reparação de persianas em Oswald? Ou, ué, o que é isso? O que é isso? O que é isso? Ele não vence. Me xingando. Área 51. Ou Marte. Todos eles, com certificado. É, moleque. Eu tava lá. Vocês não viram? Daqui a pouco eu vou ter que ir atrás de uma parada. Uma cola. Essa daqui é certa. E eu não vai dar. E eu devo ter entrado também ali com alicate. É, eu trouxe mesmo. Vamos usar, ó. Pra fazer esse trabalho dificil. Mas quem aqui já tá com a cola? Ela mesmo. Vai ficar da hora. As mulheres vêm em uma casa do apartamento todo, rapaz. Parece que uns ratos. Ratos que chegam pra casa sem vacar de contor. Olha, tá dando certo. Tá dando certo. Tá funcionando. Olha. Tá funcionando, rapaz. Tá funcionando, rapaz. Tecnológico. Tá funcionando, rapaz. 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 Tchau, tchau. Não, vai vendo, o Caspraio queria pintar aqui, queria uma semana de prazo pra terminar o serviço, na boa, velho. Isso expõe realmente a derrota profissional e pessoal de algumas pessoas. Eu vou deixar esse apartamento zerado, lindaço e de alto nível, luxuoso e da pesada. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Olha, acertei a lâmpada. Nossa, morte marcial. É, é. Vamos de novo, vamos de novo. Vai com a tal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu vou reaproveitar esse imóvel aqui, viu? Não vou jogar isso fora não, vou restaurar ele agora. Esse troço vai ficar zero. Tá todo destroçado, hein? Não, não, não. Nós vamos dar um jeito nisso aqui agora, rapaz. E aí, vai ficar zerão. Bom. Dá pesada. E aí, vai ficar zerão. E aí, vai ficar zerão. E aí, vai ficar zerão. Tchau, tchau. Tchau. Vamos lá. E aí, na moral, olha lá. Na hora que eu pensei em ir almoçar, cara, olha o pé d'água que tá caindo. Na boa. Olha só, pode ser zoeira. Bom, vamos continuar que tá ficando da hora. Olha lá, olha lá, tá ficando da hora. O móvel ficou zero, hein? Olha. Espetáculo. E aí, olha lá. E aí, olha lá. Olha o estado em que essa mulher deixava a persiana de um dos quartos. Olha isso. Enquanto a chuva continua caindo na cidade. Olha aí. Chuvão. Beleza. Mas nós vamos ver se a gente consegue restaurar essa persiana. Eu não sei. Cara, e dá um cheiro de mofo nessas persianas. Que é incrível. Agora vamos ver o que eu consigo fazer aqui, né? Cara, as mulheres que moravam aqui eram muito corcas. Vamos ver. Ela tá indo estar viva. Nós vamos dar um jeito nisso. Meu filho, por que você não compra a mão aqui? Porque eu tenho desafios. Meu desafio aqui é restaurar algumas persianas. Feia coisa, hein? As mulheres eram muito corcas. Eu fico pensando como é que deve ser a perereca que não merece. Não é uma luta. Dá até medo de imaginar. E elas são corcas, hein? Elas não são corcas. Vamos lá. Restaurando uma persiana. Uma mistura simples de solventes, óleo, álcool e detergente. Logo vai começar a borbulhar. Vejam só a minha pintura. Não dá nem pra ver de diferença. Olha, tudo branco. Lá fora, chega tomando. Te mostrando cedo. Quer ver pra eu ir embora? Olha. Vou abrir devagar porque o vento tá sinistro. Olha, velho. Olha essa chuva. De responsa. Maluco, não dá pra ver nada lá. Ha, 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 ha. E aí E aí E aí Amém. 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 Estou cansado. Estou cansado em todo o fundo de tinta. Vou mostrar para vocês como ficou este exuberante ar de alto lanche. Olha! Localizado em uma das regiões mais padaladas de Bebosonche. As paredes. Nossa. Nossa. O móvel eu recuperei. Falta limpar. Olha a vista da sala. Ali falta eu com essa porta aqui. O meu suporte, mas eu vou esperar a menina mudar para passar com o fogão. Porque a última pessoa que morou aqui estourou com a porta toda. Olha o quarto, olha o quarto. Vamos lá ver, vamos lá ver. Olha só, este cafu, rapaz, olha lá. Ali que eu vou pôr aquela primeira cortina. Já tirei aquelas coisas horóscas, né, colocadas ali. O guarda-roupa também, que já tem um brauco. Amanhã eu ainda tenho que comprar as maçanetas, que eu não achei. As gavias ficaram cegas, olha só, já podem ser usadas. Legal. Nossa, eu tô cansado, eu tenho que ir embora. O agudo quarto, olha lá, o artigo ainda tá secando. Todo mundo feliz e contente. E essa vista é super grande. E eu vou cair fora, porque lá pro lado de casa, tá com uma cara que vai chover mais ainda. Bom, o chão falta passar um pano, né? Ah, a cortina tá ali, epa. Olha lá. Tava um lixo. Deu uma melhorada de 100%. Olha aí. Legal. Aí nós vamos botar ela lá. Mas eu vou cair fora, eu preciso tomar um banho. Gente, estamos todos sujitinhos, né? Já viu. Já viu, né? Então é isso aí. Essa foi a reforma do meu próprio apartamento. Fui nessa aí. Falou. Tchau. 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 Tchau.